Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui pra mais um vídeo. Eu vou trazer uma saia Evazê pra vocês hoje, no tamanho P, tá? Vou trazer o corte aqui e vou trazer a costura no canal aberto, tá bom? Que é pra uma E-Cad, né? E ela não quer com muita roda. Aí eu tive a ideia de fazer uma Evazê, né? Só longa, bem facinho, corte muito rápido, pouco tecido, então maravilhoso, tá bom? Vamos lá? Vou posicionar vocês aqui e vou passar as medidas e vou cortar junto com vocês, tá bom? Então meus amores, eu já tô aqui com o meu tecido dobrado em quatro, ó. Tá? Aqui, ó. Dobrei uma vez, orelha com orelha, dobrei outra vez, tá bom? Eu já tenho uma cortada aqui, mas eu vou passar as medidas pra vocês. Essa é no tamanho P, viu gente? Quero aumentar o tamanho, Ângela. Eu quero fazer M, G, 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 aumenta dois centímetros de cada lado. Em cada lateral você aumenta dois centímetros, pro P, pro M, pro G, pro GG, tá bom? Não tem erro aqui nesse corte. Deixa eu dizer a medida pra vocês aqui, mas isso é importante você saber a altura da cliente, tá? A minha aqui, ela está com noventa e seis centímetros, então eu vou precisar, digamos, de noventa e sete centímetros de tecido. Tira um metro, né, que é pra não correr risco de cortar errado, tá? A dela eu vou tirar com noventa e seis centímetros, porque tem a bainha e tem o cós aqui que a gente vai virar pra colocar o elástico, tá bom? Então, tem que observar tudo isso. As margens de costura, ó, aqui na cintura, observem que o meu tecido já está dobrado, tá? Então, a cintura dela aqui, ó, vai ficar com vinte e quatro centímetros. Tecido dobrado, quarenta e oito assim, né, certo? Ou você, se você for cortar o, virar o tecido inteiro, é só você tira a medida da circunferência abdominal da cliente, divide por quatro, né, aqui. Digamos que a minha circunferência abdominal é cem. Cem. Eu vou dividir por quatro, eu vou ficar aqui com vinte e cinco centímetros, tá bom? Ó, por quê? Porque eu vou cortar o meu tecido dobrado. E eu já vou cortar frente e costa, então eu vou ficar com duas bandas de vinte e cinco centímetros cada. Vinte e cinco centímetros dobrada. Cinquenta centímetros aberta. Assim, cada uma banda, tá? Frente e costa. Vamos lá. Aí, ó, a barra dela tá com trinta e sete centímetros, lá na parte da barra. Então, eu vou marcar aqui, eu vou marcar aqui no começo, onde vai ser a minha cintura. Vinte e quatro centímetros, que é essa da minha cliente, tá? Vinte e quatro centímetros. E eu vou descendo. Eu vou fazendo o corte evazer, ó. Corto a barra aqui e venho entrando, fazendo a entradinha aqui. Tem um pulo do gato aqui, vou já mostrar pra vocês. Aqui em cima, ó, vou cortar assim, que é pra mostrar pra vocês. Eu vou entrando, gente, ó, vou diminuindo o corte, ó. Porém, quando eu chegar aqui de oito a dez centímetros, eu vou fazer o corte reto. Por quê? Porque essa saia não tem pala. Eu vou colocar o elástico na própria saia e vou dobrar. Então, essa parte precisa ficar reta pra que meu elástico fique uniforme. Quando eu for colocar ele aqui e dobrar, certo? Porque senão, ó, se eu for cortar o evazer até em cima, eu vou dobrar pra colocar o elástico, vai ficar sobrando tecido aqui. Entenderam? Então, eu preciso que essa parte onde eu vou virar pra colocar o meu elástico seja reta pra dar tudo certinho aqui e a saia não ficar repuxando, certo? Gente, o corte é esse. É somente isso. Olha que saia fácil, né? Muito fácil. Ângela, eu quero fazer uma M, uma G. Aí você aumenta dois centímetros de cada lado e vai... Porque aqui, ó, como eu vou usar elástico, o que eu vou colocar aqui tem que ser maior do que a circunferência. Eu esqueci de falar isso pra vocês no início do vídeo, tá bom? Só que esse elástico aqui, ele não é aquele elástico que vai ficar franzidão, igual as nossas palas das saias de ração. É só um elástico com pouca... Você vai esticar ele pouco quando você for colocar, só pra ele segurar a saia, tá bom? Então, a... Vamos continuar com a circunferência de 100, né? Eu vou aumentar, desses 100, eu vou aumentar 10 centímetros, que é pra dar a elasticidade, tá? Então, ao invés de cortar com 100, eu vou cortar com 110. Como eu vou dividir pra 4, né? Eu vou ficar com o quê? 27,5, né? Isso? Isso. 27,5 de circunferência. Aqui, quando eu for cortar com o meu tecido dobrado, tá bom? Deu 110 de circunferência. Deu 100 de circunferência. Aumento 10 centímetros pro elástico. Perfeito? Desses 110, eu vou dividir por 4, só pra eu cortar. Porque eu vou tá cortando aqui o meu tecido dobrado. Já vou cortar frente e costa. Tá bom? Vou cortar frente e costa. Vou cortar ambos com a mesma... Olha que estampa maravilhosa, meninas. Aqui eu vou colocar uns detalhes vermelhos. E aqui eu tô pensando em colocar uns detalhes dourados. Porque eu não tenho essa cor aqui. De aviamento. Então, eu vou colocar uns detalhes dourados. E eu vou fazer aqui o pano de cabeça e a saia. É um kit, né? O pano de cabeça eu já cortei. Tá aqui cortadinho. Só vou... Fazer... Eu acho que ela é tão rápida que eu vou fazer os dois com vocês no canal. Tá certo, meus amores? Qualquer dúvida, é só me chamar. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.